Começou ou não começou? Foi, foi, não foi? Começou, gravou. Ah, tá gravando. Que beleza. Olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai assistir esse vídeo. Vou tentar falar mais devagar, mais pausadamente, ok? Vai aparecer uma caricatura, um desenho animado, alguma coisa assim mais engraçadinha. Mas, enfim, o que importa é vocês entenderem o que eu tô falando. Talvez fique engraçado. Ah, hoje nós vamos falar sobre harmonia, tá, né? Mahamena, Mahamena, né? Porque harmonia não é exatamente, enfim, o que nós entendemos como harmonia hoje. Mas, antes de falar de harmonia, nós vamos falar sobre uma coisa muito interessante. que, enfim, a gente começou a falar ano passado, na aula anterior, mas eu achei que não ficou legal a explicação. Então, eu vou continuar. Na verdade, eu vou explicar novamente porque eu não fiquei satisfeito com o que foi apresentado. Então, eu achei que ficou insatisfatório. Ah, peraí, 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 tem um fio matando um livro aqui. Eu achei que ficou insatisfatório. Então, eu vou, vou, vou botar isso aqui nesse óculos, né? Porque, pelo amor de Deus, tá, tá brabo isso aqui. Então, eu vou ficar cego dos olhos, os olhos não queimando. Será que eu tenho problema de velho, né? Agora, vamos lá, vamos, vamos, eu tô com um certo receio aqui, gente, eu vou, eu vou, eu vou parar essa bagaceira aqui.